Nós não temos que resolver a situação, não é? A situação não tem que resolver o global, não é? Nós não temos que ser Itadiem, o governo não tem a comunicação, não temos que fazer a luz. Nós temos que representar o Conselho-Ministro, o secretário-geral, o presidente do partido, a estrutura automática não tem. Nós temos que fazer a luz. Nós temos que fazer a luz, mas a política sempre tem que fazer a luz. Nós temos que retirar o orçamento, se não tiver que fazer a luz, não tem que fazer a luz. Ou se não tiver que fazer a luz para desviar o relatório, ou se não tiver que fazer a luz agora, ou se não tiver que fazer a luz. Agora, o calendário com o orçamento não tem que mudar. Se Itadiem aprova em dezembro, ela consegue também, agora em dezembro não tem. Não tem que fazer a luz. Não tem vontade para tirar a luz. Agora, intenção mais não é intenção política, intenção é... Não é que eu precisaria Também tem diálogo De diálogo para o remodelar Então eu vou fazer isso Então tudo a carcadera Remodelar para o tur Mas em diálogo para o rádio Será tur, não sei o rádio Também o orçamento Tem que ter que dito para o Parlamento Será aprova e é Conselho Ministro A bancada participa Agora, quando o líder Depende Ele además tem packed O líder A nasce Caira, como Sannak Guzmão A nasce Antaúrma, Tarur A nossa Môncha Luol Rom Agora Situ inverso empranto Mudevão para Acadêmica Só esse modelo E Tempo tempo orçamento tem plenário aprova a prova tem aí a comissão que ainda, plenário quase lá em função não é uma inconstitucionalidade doutor Rui Maria saiba primeiro-ministro a eleição determina é uma ser primeiro-ministro mas ele concorra malo, ser primeiro-ministro legal, não é? ele, por exemplo, não é um artigo não é um artigo, mas ele é um artigo, ele é um artigo mas ele é um artigo tempo, não é? não é? o time é a uso do governo pode ser aprovado e o tempo pode ser orçamento tem que não é? pode ser atendido a gente pode ser atendido um ponto bad agora, discutindo é, discutindo o parlamento o parlamento é direito do que? o governo não é? o governo não há expectativa de propor um bom lutar para o investimento para ele. Se lá é indústria, não é? Se lá é fábrica, não é? Nação, se lá é fábrica, lá é indústria, lá é o que ele vai absorver o serviço. A realidade é da Irlandia, da Coreia, e também é uma entre a Embaixada de Portugal, e tem o nacionalismo, tem o patriarcalismo, mas tem o que ele vai quando a América, depois vai buscar o serviço e ele vai. Nós temos que manter o país em Irlandia, em Coreia. Então, a sociedade, eles vão liderar o seu interresponsável. Então, não é? Hoje em dia, o dia 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 em dia. Então, o problema vai para a Universidade de Toto, não é? Porque a UNTL também, ele vai para o subsídio, de R$3.000.000, para garantir o dia. Então, não é? O problema vai para todos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto